É nova luz, vem de Jesus Cristo Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo Olá! Ao iniciarmos mais uma transmissão da nossa TV Nova Luz nós agradecemos a você pela sua companhia e a espiritualidade superior pela oportunidade que está nos dando de divulgação do Espiritismo pelo rádio, pela TV e pela internet O Espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco nos orienta assim no livro Vida Feliz A dor que te alcança é tua e ninguém a sofrerá por ti Os amigos se apiedarão buscarão auxiliar-te porém o empenho estará cravado nas carnes de tua alma Da mesma forma, a felicidade que te chega é tua Haverá riso de satisfação entre aqueles que te amam Todavia, a sensação interna de júbilo não a podes repartir com ninguém Isto posto no sofrimento Não imponhas amarguras àqueles que te cercam conforme, na alegria, não podes fazer que eles se sintam ditosos Como estás? Meus irmãos, a travessia Pelo espaço temporal na Terra É nossa E tantas situações são absolutamente individuais A nossa chegada A nossa partida para a esfera superior espiritual Os amigos podem acompanhar Mas é individual Assim como As nossas dificuldades Os sofrimentos E também as alegrias Mas alguém em especial pode estar conosco, sim Em todos os momentos íntimos Deus, nosso Pai Jesus, nosso Irmão Maior Por isso eu convido você para nesse momento Nós termos Um momento de espiritualidade De ligação com a espiritualidade superior Vamos orar Jesus Pastor das nossas almas Aqui nos encontramos Para abrir os nossos corações e mentes Para recebermos o Teu amor Ajuda-nos, Senhor Na nossa esfera íntima Afim de que tenhamos equilíbrio Paz Ajuda-nos A vivenciarmos as alegrias As tristezas Com equilíbrio Harmonia interior Mestre Mestre Ativa em nós As percepções Da Tua presença Da presença de Deus Que é ao mesmo tempo Nosso Pai Divino E nossa Divina Mãe Envolva igualmente Os nossos amores Ah, que os nossos amados Estejam eles encarnados Ou desencarnados Que eles possam receber Neste momento As nossas vibrações de carinho As Tuas energias De proteção E de paz Ajuda aqueles Que se julgam Nossos inimigos E abençoa Toda a humanidade Se conosco, Senhor Agora e sempre Que assim possa ser Música 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 Está no ar O Despertar Espírita E está aqui conosco A doutora Luzia Matias Ela é médica Escritora E expositora espírita E nós hoje vamos conversar Sobre cura E autocura Seja bem-vinda doutora Ao nosso programa É um prazer Eu quero agradecer O convite E espero que A mensagem Que a gente está trazendo Ajude A quem está precisando Que está nos ouvindo Que essa mensagem Possa se espalhar Encontrar Os corações necessitados Enfim É uma alegria Para mim estar aqui E para nós Tê-la aqui conosco Jesus Jesus percorreu Toda a Galileia Ensinando Nas sinagogas Pregando a boa nova Do reino de Deus Curando Enfermidades E acolhendo os doentes Esta passagem Registrada por Mateus Mostra que Jesus Não se preocupava Apenas em curar o corpo Mas principalmente Em instruir-nos Para que pudéssemos Por nós mesmos Crescer E alcançar O reino dos céus Que está dentro de nós Todos estamos sujeitos A doenças Capazes de comprometer O funcionamento Do nosso corpo Entretanto Muitos são os caminhos Que nos permitem Hoje Prevenir Medicar E até mesmo Curar as enfermidades Manifestadas Em nosso organismo E um deles É o da autocura Afinal O que vem a ser A autocura? Como funciona Esta terapia? A que tipos De enfermidades Ela se aplica? Qual a sua ligação Com a prece Com os bons pensamentos? Todos nós Desejamos Alcançar Essa plenitude E doutora Você tem Na sua vida Uma experiência Muito forte Que fez com que você Caminhasse Nesse caminho De observar A força dos pensamentos Conta pra nós Um pouquinho Essa sua travessia É uma travessia Porque eu tive um câncer E quando eu tive Esse câncer Eu já tinha 20 anos De casa espírita Fiquei assim Numa situação Muito complicada Como se não Tivesse Nenhum conhecimento Foi aquela coisa De pensar Na morte Pensar Na situação Da família Pensar Nos sofrimentos E assim Não tinha Nada que as pessoas Pudessem me dizer Que eu já não soubesse Eu era um atendimento Fraterno Difícil de fazer Com certeza E assim Eu entrei Na livraria Lá do centro Com uma questão Quer dizer Eu estava procurando Ajuda Mas eu não sabia Bem que tipo De ajuda Que eu estava precisando Que pudesse Me ser Confortador Naquele contexto E eu peguei Esse livro Chamado Plenitude Da Joana de Angelis Sem escolher Peguei Abri E caí Nesse capítulo 9 Que é Método de autocura Ali mesmo Eu li o capítulo E vi Que eu não só Não estava me ajudando Como eu estava Me atrapalhando Estava fazendo Tudo errado E então Eu comecei Um processo De associar Essas propostas De Joana de Angelis Com o tratamento médico E com o tratamento espiritual E Tem um passo Desse método Que é A doação de amor Então ela propõe Que o doente Se projete No futuro Curado Saudável E fazendo Algum trabalho Ou fazendo Alguma coisa Para o bem Em comum E nesse momento Eu tive Essa inspiração Como muitas pessoas Têm dificuldade Dizem ter dificuldade De ler Joana De entender Joana Eu pensei assim Bom, eu posso me reunir Lá no centro Com algumas pessoas Numa sala Para transmitir Esse conteúdo Usar esse conteúdo Explicar esse conteúdo Então quando eu comecei isso Eu me deparei Com uma necessidade Muito grande Das pessoas De descobrirem O que elas Precisam Podem Devem fazer Diante da morte Diante da doença Diante das perdas Então não é uma Uma coisa que atenda Exclusivamente Ao câncer Atende também As pessoas que estão Em sofrimento Por perdas Por desencarnes Por separações Por depressões E pânicos Que muitas vezes Elas não sabem De onde vem Que sofreram Traumas Na vida cotidiana Que enfim Que se perderam De si mesmas Em função Das mudanças Da vida E aí Esse grupinho Na sala Foi crescendo Foi crescendo A gente foi Para a sala maior Aí já não dava Na sala maior Aí a gente Foi para o salãozinho Que tem lá no Leão De Nimas Aí em outro dia Que não tinha reunião Pública Desse salãozinho Foi para o salãozão E a gente ficou No salão grande Usando salas Para subgrupos A gente começou A estruturar O trabalho Com vários Momentos Um momento de palestra Um momento de troca De experiência E atualmente E atualmente A gente está Ligado ao departamento De saúde Da obra social Antônio de Aquino Funcionando Lá na Malé Mas muitas casas Já mandaram grupos Para aprender E levar Para suas casas Então hoje Já tem núcleos De autocura Funcionando Em várias casas A gente fez o livro O livro já chegou Até na Europa Que as pessoas Foram me procurar Lá no congresso E qual é o título Do livro? Método de autocura Ah, então Então vamos lá Vamos falar Desse método De autocura Pois é Uma coisa Você já tocou Aí que é a questão Do pensamento Quando nós temos Ou estamos passando Por uma doença Ou simples medo Que hoje em dia É muito comum A pessoa Uma pessoa da família Tem um problema A partir dali Eu começo a fantasiar Que eu posso ter Aquele problema também E aí eu começo A ter sinais E sintomas Daquele problema E aí eu começo A ficar dividido Entre fazer milhares De exames Ou então nunca mais Aparecer no médico Que quem procura Acha Então esse pensamento Ele se comunica Com as nossas células Então hoje Já está demonstrado A ligação Entre o estresse E a baixa imunidade Por exemplo Então o que é o estresse? São pensamentos estressantes Não é o que está acontecendo Que é estressante É o que eu penso Sobre o que está acontecendo Então esses pensamentos estressantes Eles se comunicam Com as nossas células Por meios Que já estão aí Bem estudados Neurotransmissores Etc Nós produzimos células Defeituosas O tempo todo Mas nem todo mundo Tem tumor Nem a gente tem tumores O tempo todo Porque o sistema imunológico Detecta a célula Com defeito E destrói aquela célula Como destrói Microorganismos E tal A pessoa com a imunidade Baixa Em função do estresse Em função dos pensamentos Estressantes Ou deprimentes Ou angustiosos Ou de baixa autoestima Ou de vazio existencial Elas baixando a imunidade Elas ficam mais propensas A desenvolver tumores A ter infecções E se já tem tumores Ficam mais propensas A disseminação Então uma das coisas É que a gente Assuma A direção Do nosso pensamento Então você está sofrendo O que a gente faz Quando está sofrendo? Procura fora A causa do sofrimento Eu estou sofrendo Por causa da Yasmin Por exemplo Hoje Olha só Está vendo Como é que eu sou mazinha Coloquei ela aqui E estou fazendo Um monte de perguntas Para ela Então eu estou sofrendo Por causa do meu filho Eu estou sofrendo Por causa do meu marido Eu estou sofrendo Por causa da cidade Por causa desse momento Eu estou sofrendo Não Você está sofrendo Pelo que você está pensando Em relação a essas coisas Porque os mesmos eventos Não acarretam Os mesmos efeitos Para todas as pessoas Então A notícia de um câncer Para mim Por exemplo Foi devastadora Para outras pessoas Que eu tive Prazer de conhecer Foram Uma coisa natural Uma coisa que faz parte Do pacote De estar encarnado Nesse mundo Nesse contexto De tantos agentes Cancerígenos E a pessoa Bom Eu posso continuar trabalhando? Posso continuar trabalhando E muitas delas O câncer sumiu Ou o câncer ficou controlado Por quê? Porque era o que a pessoa Pensava sobre o câncer Era o que a pessoa Pensa sobre as coisas Então são dois momentos De trabalho Com o pensamento Já que você focou No pensamento Eu preciso olhar O que eu estou pensando Porque é o que eu estou pensando Que está causando o sofrimento E eu preciso descobrir O que tem o poder De me tirar Daquela situação De pensamento Por isso é autocura Porque nós podemos Aqui Dar uma dica Você procura Uma coisa bacana Na internet Para você assistir Como essa programação Por exemplo Você procura um livro Você veja um filme Que seja Edificante Ou até que seja Te pacifique Te alegre Você faz uma atividade Faz um doce Limpa a casa Enfim Você tem que encontrar O que tem o poder De tirar você Daquela situação De pensamento Então são dois trabalhos De localizar o sofrimento No que está pensando E não fora Porque fora Veja bem Se é o meu marido Que me faz sofrer Eu vou passar a encarnação Tentando mudar o meu marido Não é verdade E isso é uma ilusão Porque ninguém muda Ninguém A pessoa só muda Quando ela deseja mudar Não é verdade Isso aí Então agora Se eu localizo Que o meu sofrimento É porque eu não sei lidar Com o jeito de ser Do meu marido Ainda não encontrei A maneira confortável De me relacionar Com ele Ou eu estou achando Que aquilo que ele faz Por exemplo É de propósito Pois é Não é da natureza dele Enfim Quando eu estou No território Do meu pensamento Eu tenho todo o poder Do mundo Para mudar Para sair do sofrimento Para produtividade Para alegria de viver Para o bem estar E isso você Pensando em termos De perespírito De alguma forma Vai produzir Um padrão vibratório No perespírito Diferenciado Que tem uma grande chance De produzir curas físicas Sim Ah, isso sempre acontece Luzia? Não Não sempre acontece Mas Fica uma coisa Passível De acontecer Via pensamento Você atua No perespírito E ele transmite Essa mensagem ao corpo Como é que o perespírito Trabalha nesse processo? Vamos falar um pouco Do perespírito Que é o corpo Do espírito Aquele que fica Quando a gente morre E o corpo físico Fica desligado Da gente Pois é Ele é o intermediário Então É O intermediário Entre o espírito E o corpo E entre o corpo E o espírito Então As experiências Que você vive Fisicamente Daí São indispensáveis Daí a reencarnação Então As experiências Que você vive no corpo Via perespírito Porque o perespírito Se impressiona Com as sensações Com as emoções Com as dores Com as dificuldades E com os prazeres Também O perespírito Se impressiona Dessas experiências físicas E isso é passado Ao espírito Para o seu crescimento Para o seu enriquecimento Para o seu aprendizado E o que o espírito Consegue também aprender Muda o padrão vibratório Do perespírito Que se comunica Em última análise Com o corpo É o mesmo princípio É o mesmo princípio Do passo de cura Por exemplo O passo de cura Ele atua Sempre No perespírito No corpo Vai depender Do que o espírito Vai fazer Com aquele aporte De cura De saúde Que ele recebeu Da espiritualidade Por isso Você também Não tem Os mesmos resultados No passo de cura Então o perespírito Ele está sempre ali Pega daqui Leva para lá Pega de cá De trás para cá Agora a gente vê Que muitas pessoas Têm um resultado Esplêndido Com o processo De autocura Com o processo Do passe Agora algumas pessoas A doença Continua evoluindo Por que isso? Vamos lá Vamos mergulhar Nessa situação Jesus que você citou Aí no início Ele dizia Sempre uma coisa Que eu acho Que a gente pode entender De muitas maneiras As pessoas Agradeciam a ele A cura E ele dizia A tua fé te curou E a gente tem andado Aí em busca Dessa fé Quem não quer Ter uma fé dessa? Que faz cego enxergar Que faz paralítico andar Né? É verdade A gente quer ter Essa fé Mas como é que faz Para ter essa fé? Então eu acho Que essa foi Uma maneira De ele dizer Que a própria pessoa Tinha se curado Ele fez lá Uma interferência Mas aquela interferência Não teria o mesmo resultado Se a pessoa Não tivesse As condições Ideais para isso Né? Isso aí é uma questão Até de opinião Mesmo Mesmo pessoal Então Falando em termos Bem objetivos A pessoa vai ao médico Ela olha para aquele médico Ela estabelece uma relação De confiança com aquele médico Ela se entrega àquele médico O médico passa para ela uma receita Ela se disciplinadamente Faz uso daquela medicação Da maneira correta Como o médico passou O médico dá umas recomendações Alimentação Exercício A pessoa Se enche de ânimo E busca Realizar aquilo Corretamente Ela tem uma grande chance Muito mais chance Do que outro Que vai no médico Desanimado Né? Alguém levou Fica lá A gente usa Uma imagem assim Do saco de batata Né? Que é aquele doente Que é levado por alguém Aí sentam ele lá Para tomar passe Sentam ele lá No médico Aí depois Ah, esse remédio é fraco Esse remédio é forte demais Esse remédio não faz efeito Será que? Eu tenho pacientes Que às vezes perguntam isso Você acabou de fazer receita E a pessoa pergunta assim Mas a senhora acha Que isso vai adiantar? Pois é Mas bom Se eu estou passando É porque eu acho Não é? Então Quem lida com o doente Tem essa experiência Muito clara De que a disposição Para a cura A disposição Para o bem estar Faz toda a diferença Na recuperação Do paciente Por isso é que a Joana Começa esse capítulo Falando Para ter saúde É preciso querer Porque por mais louco Que seja Em muitas situações O ser humano Não quer ter saúde E às vezes Ele não tem nem noção De que realmente Ele não quer Mas ele esquece De tomar o remédio Ele não compra receita Ele adia o retorno O médico fala Para fazer isso Ele não faz Então tem que parar Para pensar Olha só Externamente Você pode até Estar dizendo O que quer Mas existe algum Problema interno Seu Que você precisa Buscar Os psicólogos Falam em ganhos Ganhos da doença Então Então a pessoa Muitas vezes Tem medo Das responsabilidades Que ela tem Que assumir A pessoa Muitas vezes Tem uma baixa autoestima Tão grande Que ela teme Que se um amigo Ligar E ela disser Que está tudo bem A pessoa nunca mais Liga Então Como é que você vai? Ah, hoje Estou com uma dor De cabeça No outro dia Ela está com uma dor No estômago No outro dia Tem pessoas que manipulam Os familiares Com a culpa Então Eu estou aqui sofrendo E vocês vão passear E se eu morrer aqui sozinho? Então O exemplo Para mim Mais gritante Porque esses exemplos Eles vão nos vindo à mente À medida em que a gente Vai trabalhando as ideias E um dia Eu me dei conta De que Na perícia Do INSS O médico Quando dá alta Para as pessoas Ele é ameaçado Olha só Tem que ter segurança Quando a gente chega A pessoa e fala Você já está bem Você já pode voltar ao trabalho A pessoa fica braba Olha só Tem pessoas que usam De artifícios Tipo assim Se está licenciado Por um problema De hipertensão Fora de controle E tal Perto de ir na perícia A pessoa para De tomar o remédio Quer dizer Se expõe A fazer um AVC Uma coisa Para chegar na perícia Com a pressão alta E continuar licenciado Quer dizer Recebendo o salário Sem trabalhar Então a vida adulta Ela tem desafios Muito grandes Para a gente Ganhar o pão De cada dia Cuidar da casa Dar conta De si mesmo Perante o mundo Isso assusta Então tem espíritos Que cedem a esse medo E aí cultivam a doença Como um álibi Como um álibi Outra imagem A gente aprende isso Quando é criança Porque eu me lembro Até hoje Que quando eu estava Com febre Eu não ia à escola Eu ficava na cama Lendo revistinha A minha mãe levava Suco de laranja Na cama Não é bom? É uma delícia Eu tenho uma amiga Que dizia Que quando ela descobriu Como era bom isso Ela colocava o jornal Molhado No sapato Porque geralmente Quando ela fazia isso Ela pegava o resfriado Ela achava excelente Eu vi no outro dia Num documentário O menino Olha só que requinte Ele acendia o abajur E botava o termômetro Na lâmpada do abajur Deixava lá Aí quando a mãe Chegava no quarto Eu estou com febre A mãe pegava o termômetro Né? Enfim Então a saúde tem ganhos Então é preciso Que a pessoa Queira a saúde Deseja a saúde Se projete No futuro saudável Atuando Trabalhando Tenha um projeto Existencial Porque não tem nada Mais adoecedor Do que uma vida Sem sentido Né? Ou uma vida Cujo sentido Está no destino De outras pessoas Então A pessoa está lá Muito motivada Enquanto está Num processo De garantir A formatura Dos filhos Aí os filhos Se formam Aí fica um vazio E agora? O que é da minha vida? O que é que eu preciso fazer? Pois é Muito importante isso Olha quanto conteúdo Para as nossas reflexões Nós vamos agora Para um rápido intervalo Fique com o musical Sempre a servir Do grupo Ame do Ceará Mas nós voltamos já já Fique conosco O que é que eu faço? Sempre a servir Vem, traz teu amor E vamos juntos buscar a paz Amar por toda a vida Pois sempre cresce quem doa mais Vamos correr o mundo Na grande busca de evoluir Pois o grande Mestre Passou as vidas Sempre a servir Vem, traz teu amor E vamos juntos buscar a paz Amar por toda a vida Pois sempre cresce quem doa mais Vem, traz teu amor E vamos juntos buscar a paz O mais, o grande Mestre Passou e cresce quem doa mais Sempre a servir 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 Sempre, sempre, sempre O Clube de Arte lança o CD Nascer de Novo, de Tiago Brito São 11 canções apresentando ritmos variados Enriquecendo a mensagem espírita transmitida com alegria e otimismo Tiago é trabalhador da arte espírita, cantor e compositor Jesus é o ar, pobre, rico e sem barreiras São algumas das suas canções que estão embalando os corações de todas as idades Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração Vale a pena conferir PIG0, operadora 21, 3017-9800 Ou acesse clubedearte.org.br Clube de Arte, Arte Espírita, a serviço do bem Fica tudo aí, a sua joia tão rara, a sua roupa importada Fica tudo aí, você se sente desnudo, pois o amor é tudo Que se pode vestir Faça parte da família Clube de Arte Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita Visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus Entrevistas sobre temas atuais Documentários e muito mais PIG0, operadora 21, 3017-9800 Ou acesse clubedearte.org.br Clube de Arte, Arte Espírita, a serviço do bem O Clube de Arte está comemorando 15 anos de atividades na divulgação da cultura e da arte espírita De 1998 até 2012 Foram exibidos programas semanais de rádio e TV Apresentando a visão espírita de temas da atualidade Em 2013 surge a Web TV Nova Luz Com transmissão de 40 horas semanais A música espírita foi cantada nos quatro cantos do Brasil Grupos musicais, intérpretes, compositores e músicos Ofereceram sua arte transmitindo beleza e suavidade E as suas apresentações Todos os direitos autorais foram doados a instituições do bem Obras sociais, hospitais e casas espíritas comprometidas com a divulgação do belo A serviço do bem Mais de 5 milhões de brindes CDs, DVDs, livros e revistas foram espalhados por todos os estados do Brasil E atualmente para mais de 15 países O Clube de Arte esteve presente em eventos importantes Como a Bienal Internacional do Livro E suas obras são distribuídas em shoppings e livrarias Nesses 15 anos A nossa gratidão a você Que nos ajuda diariamente na construção de um mundo mais saudável e mais feliz É uma alegria imensa Estar aqui nesse projeto de luz São tantos os companheiros que nos ligam Passam e-mails no Brasil e no mundo Recebemos recentemente e-mails de fora do país Falando que graças aos brindes que recebem do clube As instituições estão conseguindo manter As suas necessidades físicas Os aluguéis, enfim Isso para nós é de uma intensa alegria Nós agradecemos a todos por essa colaboração E que os amigos espirituais Fabiano de Cristo O mentor espiritual desse projeto O nosso querido Eurípides Barçanufo Leão Deni Que trabalha intensamente conosco Que todas essas entidades luminosas Continuem a nos abençoar E nós contamos com você Com seu carinho Bem, nós estamos conversando aqui Para a nossa alegria Com alguém muito especial Que conseguiu dar a volta por cima Do seu problema de saúde Tão grave Através do trabalho do amor Doando toda essa energia Compartilhando as reflexões Os estudos Pautados na doutrina espírita Na obra da nossa querida mentora Joana de Ângeles também Luzia, nos fale o seguinte Do valor da prece Para esses momentos de luta Que muitas vezes nós atravessamos Então Dentro do capítulo Método de Autocura O processo de Autocura Da Joana de Ângeles Ela fala do conversar com Deus Não temos dúvida De que temos Deus em nós Nós temos o hábito espiritual De orar a Deus Deus lá no céu Deus, uma coisa tão distante Tão fora Que eu preciso sempre de um intermediário Então nós temos esse hábito Agora Tanto a evolução científica Como a evolução filosófica Da doutrina Está só fazendo a gente entender melhor Que já que somos Centelhas divinas Temos Deus em nós Então a gente propõe Seguindo a orientação de Joana Que se tenha um momento Para Falar para Deus Falar com Deus Sobre o nosso sofrimento Qual é o seu sofrimento Afinal de contas Qual é o problema Porque a gente Fica possuído pelo problema E anda para lá E anda para cá E chora daqui Eu pelo menos fiquei assim Chora daqui Chora dali Fala com um Fala com o outro Descabela E afinal de contas Qual é o problema Então ela propõe Que a gente fale Que Deus sabe Mas a gente às vezes não sabe Porque não para para pensar Afinal de contas Qual é o problema E depois desse desabafo Você experimenta Tipo um silêncio No qual vem As intuições No qual vem A palavra de conforto No qual vem Até sem você saber Muito bem Como um estado Mais propício A cura Mais propício A ação Do próprio corpo Porque o corpo Se movimenta Em direção A cura Nosso corpo Tem vários mecanismos De cura Que a gente Vai mal descobrindo Mais propícios A ação Do amigo espiritual Que está ali do lado Querendo atuar Beneficamente No seu corpo No seu espírito A ideias Então assim Uma vez Numa dessas conversas Eu Mas afinal Qual é o problema Eu ouvi essa pergunta Repetida as vezes Na minha mente Afinal de contas Qual é o problema Aí eu Bom O problema É que eu vou morrer Aí eu escutei Aquela vozinha Assim Ah tá Você não sabia disso Todos nós Vamos passar por isso Um dia a gente vai Ninguém fica aqui Para semente Aí eu me dei conta De que Essa é uma sensação Da pessoa Que tem uma doença fatal Uma doença grave Ela olha Para os outros Os outros São os que vão viver Os outros São eternos Não parece isso Os outros São felizes Os outros Estão lá Indo ao cinema Indo ao shopping Cuidando da vida Porque eles não vão morrer Quer dizer Uma total Falta de reflexão Um total Adoecimento Da percepção Afinal de contas Qual é o problema O problema é esse Não Não é o problema Porque isso é fato E assim O exemplo prático Muito prático Porque isso Essa intuição Ela atende Desde a coisa Mais profunda Até a coisa Mais prática Tipo Olha Eu estou sentindo Muita dor aqui Eu já tomei o remédio E aí você tem Intuições Nesse sentido também Porque a espiritualidade Tem recursos Insuspeitados O problema É a comunicação O problema É a gente Dar o canal Então nós estamos Aqui conversando Mas se nós Não tivéssemos Os canais Abertos Para a comunicação Essa conversa Não chegaria ninguém Então quando eu Me operei Eu depois Da cirurgia Eu fiquei Com muito enjoo Eu não conseguia comer E eu comecei A me afligir Muito com isso Porque eu estou Fraca Estou precisando Comer E não consigo Muito enjoo Muito enjoo Muito enjoo E aí Olha só Esse enjoo Tem que pedir mesmo Era assim Vem uma coisa assim Marmelada Com aveia Eu não estou dando Receita de marmelada Com aveia não Para enjoo A gente entende Mas foi no seu caso Exatamente Eu não sei Eu não sei Como agiu Essa marmelada Com aveia O fato É que eu conseguia Comer a marmelada Com aveia Sem enjoar E aos poucos Alguma coisa em mim Foi se equilibrando E eu passei A conseguir comer Normalmente Então assim Eu sou médica Meu marido é médico O cirurgião Que me operou Era médico Evidentemente Era meu amigo Então Todos os remédios As medicações Possíveis Para enjoo Eu tinha acesso Mas não resolvia Então Da onde eu obteria Essa informação Então a prece Nós continuamos Fazendo Como sempre Tivemos o hábito De fazer O culto no lar A prece Antes de dormir A prece De manhã cedo Lá o que seja Mas no método De autocura A gente reserva Um horáriozinho Para fazer Esse exercício De Reclamar Se o que a gente Quer reclamar Chorar Se o que a gente Quer chorar Dizer Que não entende Colocar Meio que Esvaziar um pouco O pensamento Para ter Esse momento De silêncio E Exercitando Esse canal Quando você está Com esse canal Exercitado Aberto Você aciona Ele na sala De espera do médico Na sala De quimioterapia No momento Em que saiu Todo mundo de casa E você está se sentindo Só no mundo Em qualquer momento De sofrimento Você consegue Parar Afinal Qual é o problema Olha isso aí Extraordinário Essa dica é importante Não só para aqueles Que estão com uma doença Física Mas doenças emocionais Estou com uma depressão Estou me sentindo mal Estou arrasado Ou então estou com um problema Com a bebida Não consigo largar Um vício Estou com dificuldade De convivência Com determinada pessoa Estou com um problema De dinheiro Estou assim Com as finanças Terrivelmente desorganizadas Então vamos parar Vamos identificar o problema E vamos mergulhar nisso Na saúde Buscando a saúde Ou seja O equilíbrio Para essas situações E começamos com a prece Reservando aquele momento Bem, eu vou tratar Espiritualmente Desse meu desafio Que está me tirando do sono Conversar com Deus Não é? Conversar com Deus Sobre isso Porque Deus em nós Claro que essa divindade Que há no ser humano Ela encontra saídas Soluções alternativas Respostas Que você é perdido Ali no nível dos seus pensamentos Você não encontra Deus conhece estradas Onde o homem não vê caminho Exatamente Então vamos confiar Mas olha Nos fala sobre a questão Do perdão E do auto-perdão Estão ligada A essa problemática Da cura Pois é São dois tipos De situações Em que o ser humano Não se permite ser feliz Né? Que é outra coisa Difícil de entender Né? A pessoa não quer ser feliz Né? É A pessoa amaguada A pessoa amaguada Ela Quanto mais Ela cultiva Aquela mágoa Aquela mágoa Ocupa Todos os espaços A mágoa Passa a ser a razão Da existência dela É Não há saúde possível Nesse lugar Então Às vezes Nós conversamos Com pessoas Que chegam em sofrimento Pessoas assim Jovens Que nem eu Com 60 e poucos anos Né? E jovem mesmo E aí O problema Luzia Era que mamãe Não gostava de mim Mamãe Da fala assim Mamãe Mamãe Sempre gostou mais Do meu irmão Do que de mim Inclusive Mamãe Me obrigava A levar o meu irmão Na escola Mamãe Não me deixava sair Para que meu irmão Tivesse dinheiro Para sair Olha só Mamãe 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 Já desencarnou Às vezes Sabe? Deixa mamãe É isso mesmo Não é que às vezes A gente dá uma autoridade Continua com aquela autoridade Paternal A mágoa A mágoa da mãe Porque a mãe Continua vivendo aquilo Como a criança Amaguada Eu atendi uma pessoa Que estava com uma dor Na mama E ela disse para mim Olha A minha mama está doendo Aqui Onde o meu irmão Me deu um chute Aí eu falei assim Bom O irmão dela Deu um chute Aí deve estar Um hematoma Não, não Ele tinha nove anos Ele estava Olha só Que coisa impressionante Então Essa história Já tinha acontecido Há 50 anos atrás Que nem o livro Do Emmanuel Pois é E a pessoa Ainda estava Com aquele chute Ali Cultivado Pela mágoa Então Nós somos Maguados Pelas nossas mães Pelos nossos pais Pelos nossos irmãos Professores Coleguinhos da escola Namorados Nós somos Maguados A encarnação inteira Porque estamos Encarnados Onde temos que estar Não é? Que é um mundo De espíritos imperfeitos E essa imperfeição Quer dizer o que? Predominância Do orgulho E do egoísmo Então nós somos Nós fomos Maguados Muito Até aqui E continuaríamos sendo Até chegar naquele lugar De Gandhi Que não precisa perdoar Porque nunca foi Maguado Já falta muito Agora O que está mais Ao alcance De cada um De nós É tentar Compreender Então Aquela mãe Que na visão Da criança É super poderosa Sabe tudo É senhora Da situação Quando a gente É adulto A gente sabe Que a mãe Às vezes É uma criança Perdida também Também se viu Naquela maternidade Não está sabendo Lidar com aquilo Às vezes Não tem um companheiro Compreensivo Amoroso Às vezes Sofre violência Também No lar Tem contas Para pagar Tem TPM Quer dizer Tem um monte de coisa Que criança Não entende Não sabe nem que existe Então a gente Tem que pegar Aquela situação Que a gente Se sente magoada E tentar Compreender Aquele companheiro Que nos magoou Tentar Saber Por que Que ele funcionou Daquele jeito Porque a gente Tem essa visão infantil De que tudo Que o outro faz É comigo Ele faz comigo Ele não faz com você Ele faz o que A natureza dele A evolução dele Lhe permite fazer Então Por exemplo Se você for assaltado A doença de viguarde Vira essa boca Para lá Hoje em dia Isso aí é comum Você não vai pensar Por que Que esse moço Fez isso comigo Você não vai pensar isso É claro Que ele te assaltou Porque ele é assaltante É isso aí Então É o que ele está Podendo fazer Ele não fez nada Contra você Especificamente É a forma Que ele tem De lidar No mundo A minha mãe Queria me abortar A sua mãe Não queria te abortar Porque você ainda Não existia Fisicamente Seu corpo Ela queria Se livrar Da gestação E isso dá Para compreender Porque uma mulher Encarar uma gestação Numa circunstância hostil É muito difícil Ela pode se sentir fraca Diante daquilo Então Nós precisamos Compreender Os que nos magoam E precisamos também Nos perdoarmos Dos nossos erros Porque a gente Ainda vai errar muito Todo espírita Sabe Que a distância Entre o momento Evolutivo Que ele está E a chamada Perfeição Bem-aventurança É uma estrada Imensa Então Até chegar lá Vai errar Errou ontem Vai errar hoje Vai errar amanhã Vai errar Então É preciso aprender Com os erros E se perdoar Porque a culpa Ela É incompatível Com a saúde Com o bem-estar O culpado Ele busca o sofrimento Busca Para se punir Para se castigar Porque dá Uma amenização Na sensação de culpa Então Eu fiz mal ao outro Mas eu também Estou sofrendo muito Então está tudo kit Então O perdão E o auto-perdão É fundamental Para a saúde Porque não há saúde Para quem Tem mágoa Ressentimento Rancor Incompreensão Das coisas Que lhe aconteceram Na vida Como não há saúde Para quem Se sente Um pecador Uma pessoa Que fez muito mal Enfim Então tem que sair Desse lugar Luiz Antônio O Luiz Antônio Mileco Tinha uma expressão Que eu gosto muito A culpa É um bom despertador Mas é um mau companheiro Então ainda que você tenha Um despertador Que te acorde Com uma música Que você adora Você não vai ficar O dia inteiro Ouvindo aquela música Você acordou E desliga A função dele É te acordar Então a função Desse mal estar Que a gente sente Quando se equivocou Quando teve uma atitude Desarmônica com a lei A função dele É Ih caramba Eu não fiz a melhor escolha Então qual é a melhor escolha? A melhor escolha Teria sido aquela Então tá bom Se fortalece Para da próxima vez Escolher melhor Agora Luzia Qual é a importância Da prática do bem Do serviço voluntário De você se engajar Em alguma atividade Em prol do outro É básico também Porque a gente fala De amor A gente entende muito O amor No território Do romantismo Mas o amor É muito mais do que isso O amor é a própria força Que gera E mantém a vida O problema do espírito É que ele tem nível arbítrio Às vezes quando a gente estuda Ele diz Por que Deus deu nível arbítrio? Não é? É a responsabilidade Que a gente tem Então por exemplo Afinidade química É uma forma de amor Graças à afinidade química A gente tem a água E os hidrogênios Nunca vão brigar Com o oxigênio Embora eles vivam Num triângulo amoroso Isso aí Eles nunca vão brigar Porque é afinidade química Per ter saudações Agora Isso vem evoluindo Por todos os reinos Da criação Agora Quando chega no espírito O espírito pode escolher Não amar A começar por si mesmo Eu gostava de mim Quando eu era jovem Bonito Elegante Agora eu sou velho Gordo Barrigudo Não gosto mais Eu gostava de mim Quando eu era coronel Não sei da escola Agora eu estou de pijama Não gosto mais Eu gostava de mim Ou então nunca gostei de mim Porque nunca gostei Porque sempre me achei Isso, aquilo, aquilo A gente se dá esse luxo De implicar com a lei de amor Então a vida Ela flui em fluxo A luz do sol A chuva A terra Os alimentos Os sistemas Os biosistemas Os ciclos da natureza É fluxo Aonde você tem A interrupção do fluxo Você tem destruição Morte A cachoeira fluindo Aí é lindo Um ambiente maravilhoso Borboleta, passarinho Agora Se represar ali a água Daqui a pouco Acaba o oxigênio Os peixes morrem Começa a cheirar mal Então assim Quando o ser humano Tem um problema Ele gruda o olho no umbigo E ele começa a circular Em torno do problema Ele pensa no seu problema Dia e noite Ele só vê o seu problema Ele só fala no seu problema Quem frequenta Uma casa espírita Há muito tempo Tem exemplos disso Você conheceu uma pessoa Dez anos atrás A pessoa veio para casa Porque tinha um problema Muito sério Aí dez anos depois Você encontra a pessoa Como é que vai? Ah minha filha Sabe aquele meu problema? Está a mesma coisa A pessoa já passou Pelo curso do livro Dos espíritos Dos médicos E continua com o olho no umbigo Então ela fica Um quisto Se isso for levado Às últimas consequências Resulta No ovoide Que é o André Luiz Fala para a gente Do ovoide Aquele espírito Que tem aquela monoideia O meu problema Então a gente tem que Quebrar essa casca Tudo bem Você tem um problema Muito sério Mas o que você pode fazer Por amor a você? O que você pode fazer Por amor a sua casa? O que você pode fazer Por amor a sua família? O que você pode fazer Por amor a humanidade? Porque conforme a gente vai Se abrindo A gente recebe Esse fluxo de amor Esse negócio é muito poderoso Muito poderoso Você observa Os grandes doadores de amor Matereza de Calcutá Ela escolheu Lidar com os intocáveis Aquelas pessoas Que morriam na rua Porque ninguém podia tocar nelas Que é uma casta Ainda abaixo dos páreas Na Índia Então ali era tuberculose Ranceníase Tudo piolho Essa criatura não pegava nada Ia para a rua Pegava aquele povo Aquela imunidade de ferro Quando surgiu o HIV nos Estados Unidos Ninguém queria chegar perto Ninguém sabia como é que pegava aquilo Todo mundo apavorado Ela foi com a bacia dela O sabão dela E lá foi Madri Tereza Deixa que eu cuide desse pessoal aí Não pegou nada disso Chico Xavier Quem viu o Chico Xavier Nos seus últimos anos A gente via aquele corpo Meu Deus A fragilidade que já estava aquele corpo Mas não conseguia desencarnar O Chico quer desencarnar e não consegue Porque é muita força do amor Vibrando, mantendo aquela vida Então não é barganha Não é uma coisa de Eu vou trabalhar na obra social Para eu me curar Não É processo Cinco minutos Que você vá para uma obra social E naqueles cinco minutos Você desgrudou o olho do umbigo E está olhando o sofrimento à sua volta E está movimentando os seus talentos Suas habilidades Para ajudar aquilo ali Essa força vai Te penetra E cura E restaura E equilibra Não tem doença que resista a isso E dá sentido à vida A gente se renova energeticamente Brota uma alegria de viver De dentro para fora É Muito bom A gente tem um caso lá do Inca Que a gente fez uma palestra lá sobre isso E o colega veio contar para nós Que ele foi residente Morava no Inca E a senhora foi internada lá pelo patrão Porque não tinha mais tratamento E não tinha família Ele internou a senhora lá Mas a senhora não parava quieta A senhora Habituada a ajudar A procurava a senhora Ela estava num leito Estava no outro Estava aqui Estava lá Nada de morrer Nada de morrer O patrão dela pegou câncer Internou E morreu E agora o que vamos fazer com essa senhora Que não morre aqui É a prática do bem Gente Você entra em conexão Uma transfusão De saúde De alegria De viver De força Muito bom Mas a gente precisa ter isso como meta Porque senão a nossa tendência É olhar para o umbigo Gente, olha só quanto conteúdo Para as nossas reflexões Para uma vida a cada dia mais saudável E mais feliz Que precisa ser construída Ela não nos é dada de graça São as nossas opções Que vão nos levar a isso Muito obrigada Prazer Muito obrigada pela sua presença no nosso programa Eu que agradeço Um beijo no seu coração E até o nosso próximo encontro Cuide-se bem E seja feliz O clube de arte lança o CD Nascer de novo De Tiago Brito São 11 canções São 11 canções Apresentando ritmos variados Enriquecendo a mensagem espírita Transmitida com alegria e otimismo Tiago é trabalhador da arte espírita Cantor e compositor Jesus é o ar Jesus é o ar Pobre, rico e sem barreiras São algumas das suas canções Que estão embalando Os corações de todas as idades Este é mais um presente do clube de arte Para o seu coração Vale a pena conferir PIG 0, operadora 21 30179800 Ou acesse clubdearte.org.br Clube de arte Arte espírita A serviço do bem Faça parte da família Clube de Arte Você vai receber mensalmente DVDs e CDs Com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita Visualizações terapêuticas Da coleção Encontro com Jesus Entrevistas sobre temas atuais Documentários E muito mais PIG 0, operadora 21 30179800 Ou acesse clubdearte.org.br Clube de arte A arte espírita A serviço do bem A arte espírita 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 A arte espírita